Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Poliana do Poliartes Crochê. Sábado, dia 10 de outubro, eu postei aqui no canal um vídeo onde eu mostrava a quantidade de peças que eu produzi na semana e o meu valor gasto por cada peça confeccionada, gasto de material. Muitas meninas me procuraram e pediram para que eu explicasse a forma com que eu faço para chegar a esse cálculo. Pois bem, hoje eu vim mostrar para vocês, estou gravando aqui a tela do meu celular porque eu vou utilizar a calculadora, tá? Meninas, eu trabalho com 1kg de barbante da marca Ponta Firme e paguei por ele 16 reais. Então, você vai pegar aí o valor do seu barbante que você pagou aí na sua cidade, na sua região, tá bom? A primeira conta eu vou explicar para vocês quando você compra e utiliza 1kg de barbante, tá? Então, você vem aqui na calculadora, olha só, eu pago 16 reais em 1kg de barbante e vou confeccionar com esse 1kg um tapete econômico que vai estar pesando 330 gramas. Olha só a importância de que você saiba o peso da sua peça. Então, eu paguei 16 no barbante e vou gastar 330 gramas. Apareceu aí 5,28. Esse é o valor de custo do meu tapete, 5 reais e 28 centavos. Lembrando que esse cálculo é para barbante de 1kg, tá? A forma, não sei se é a forma correta, mas é a forma que eu utilizo e que dá certo para mim. Se não for correta, é a forma que se aproxima mais do valor real aí, tá bom, meninas? Então, assim, observe, eu gastei 330 gramas, paguei 16 reais em 1kg. Esse tapete saiu para mim a 5,28 reais. Pois bem, se aí na sua região você paga 25 reais em 1kg de barbante, você vai gastar a mesma quantidade de gramas. Porém, esse tapete econômico vai sair para você no valor de custo de 8,25 reais. Observou como o cálculo final do nosso produto é diferente de acordo com o valor que pagamos no barbante? Por isso, nós artesãs nunca devemos julgar o preço que uma outra artesã cobra na mesma peça que você confecciona aí. Porque, obviamente, você não sabe qual é o valor de custo do material dessa artesã. Eu pago 16, mas você possa ser que esteja pagando 25 no mesmo material e 1kg de barbante. Então, o nosso valor de custo da peça vai ser diferente. Isso varia muito de região para região. Só que, em muitos lugares, não existe a venda de barbante de 1kg, e sim os cones pequenos de 700 gramas. Então, meninas, eu estava conversando com a minha amiga Baikela Soares, lá na cidade dela não vende o barbante de 1kg, né? Só vende o de 700 gramas e ela paga nele 14 reais. Como que ela e outras pessoas que também só têm acesso a esse barbante devem fazer para chegar ao valor? O cálculo vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou pegar esse 14 reais e vou dividir ele por 700 gramas, que é o cone pequeno. Então, vai aparecer para mim aí 0,02. Esse número em fração é o valor que eu tenho por grama de barbante. Então, agora, eu vou multiplicar esse valor. Deixa eu apagar aqui. 0,02. Eu vou multiplicar por 330 gramas. Então, vai aparecer para mim aí 6 reais e 60 centavos. Então, se eu pago 14 reais em um cone de 700 gramas e vou utilizar 330 gramas para confeccionar um tapete econômico, esse tapete vai estar saindo num custo de 6 reais e 60 centavos, tá bom? Agora, suponhamos que nesse mesmo cone pequeno de 700 gramas, você pague aí 18 reais. Então, você vai pegar 18 reais, vai dividir por 700 gramas e vai dar 0,025. Então, você vai pegar esse 0,025, 0,025 e vai multiplicar por 330 gramas. Vai dar um valor para você aí de 8 reais e 25 centavos. Esse é o valor gasto para confeccionar um tapete de 330 gramas para você que paga aí 18 reais em um cone de 700 gramas, tá bom? Agora, se você trabalha com o big cone, né? O cone de 2 quilos, você pode também achar a quantidade de grama da seguinte forma. Suponhamos que você pague aí no seu cone de 2 quilos, que é 2 mil gramas, né? 58 reais. Um exemplo, que eu acho que é um dos lugares mais caros, né meninas? 58 reais dividido por 2 mil gramas, vai sair 0,029 é o valor da sua grama. E comprando esse quilo de 58 reais e você vai produzir aí um tapete de 330 gramas, você vai pegar esse 0,029, vai multiplicar... Deixa eu apagar aqui. 0,029, você vai multiplicar por 330 gramas. Esse mesmo tapete vai estar saindo pra você a 9 reais e 57 centavos. Então, meus amores, esse vídeo, bem rapidinho, é mais ou menos pra que vocês tenham um pouco de noção aí de como calcular chegar aproximadamente aí o valor gasto de material das suas peças. utilizando 1 quilo de barbante, utilizando um cone pequeno de 700 gramas ou um cone de 2 quilos mediante o valor que você paga na sua região por cada cone de barbante, tá? Então, você tem essas duas maneiras de calcular. Primeiro, você pode estar descobrindo quanto que você paga por grama no seu barbante. Então, você vai pegar o valor do seu cone, independente do tamanho, e vai dividir pela quantidade de gramas. Aí, você vai obter o valor da sua grama e aí você multiplica pela quantidade que você vai gastar e você vai chegar a um valor determinante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpe aí as mensagens que apareceram, porque eu tô gravando aqui na tela do meu celular, né? Então, apareceu várias mensagens. E se você faz um cálculo diferente do meu, deixa aí nos comentários que eu também vou gostar muito de aprender outra forma de calcular, tá? Não sei se essa é a forma correta, mas é a forma que eu achei mais próxima aí da realidade, tá bom? Agradeço aí a minha amiga Baikela Soares, que também a gente conversou lá no privado e ela me passou a forma como ela calcula. E isso me ajudou também pra que eu passasse pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo. E tchau, tchau. E aí E aí